Nós temos que tomar cuidado com tudo, né? A esquerda, os comunistas, eles são profissionais da mentira, profissionais do false flag, né? A bandeira falsa, profissionais em deturpar democracias, né? E dizer que isso é uma democracia, estamos defendendo o polvo, né? O polvo! Bom, ontem na Bolívia estava em curso um suposto golpe militar, uma suposta intervenção militar. Quando estava acontecendo, fizemos um vídeo aqui, conversamos sobre o assunto. Mas pouco tempo depois, o suposto golpe militar, a suposta intervenção militar, foi desarticulada. E aí me chamou a atenção, nossa, que rápido, por quê? Porque logo que foi desarticulada, toda a cúpula militar foi trocada. Mas aí eu me perguntei, bom, se um país está sofrendo um golpe militar, logo em seguida a cúpula militar é trocada, Será que ele realmente pode confiar em quem ele está colocando no cargo neste momento? Ou será que já estava tudo preparado e essas pessoas que assumiram o comando já estavam preparadas? Eu acho que é a segunda opção, porque já estava tudo esquematizado. O próprio general Zuniga, ele disse o seguinte que Tudo foi orquestrado com o presidente Arce para poder aumentar a popularidade dele. Para poder fazer o seguinte também, dominar completamente as forças armadas. Então, eles ficam colocando esse fantasma do golpe na América Latina, No mundo, não é verdade? E dizendo que somente eles são as opções para salvar a democracia. Isso não é novidade. Eu quero te mostrar aqui na tela e eu vou te explicar o conceito do false flag ou da bandeira falsa. Será que foi isso que aconteceu na Bolívia? Deixa um comentário aqui, o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, combinado? Bom, só lembrando aqui, entramos nos últimos dias. Então, corre que ainda dá tempo de você participar da nossa rifa, gente. Então, fizemos já quatro rifas. Essa daqui, você tem a chance de ganhar um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000 no Pix. Você que vai escolher. Renato, eu quero R$6.000 no Pix. Você sendo vencedor, eu vou te mandar. Combinado? Renato, quanto que custa o número? R$0,35. R$0,35. Só isso. E você tem esses botões aqui verdes, está vendo? Que são os da promoção. Você pode ter ali, ó, 300 números por R$68,25. Isso mesmo. Então, clicou, faz a sua compra, faz o seu Pix. Está no nome de Luiz Henrique, né? Que é da nossa equipe, Brothers Premiações, tá bom? Então, você já vai estar concorrendo. Boa sorte para todos vocês, tá bom? Vamos lá? Gente, é o seguinte. Tudo não passou de um grande teatro. Essa é a grande realidade. O golpe militar na Bolívia. Então, o mundo, de repente, se deparou com essas imagens. Os tanques nas ruas, chegando no Palácio, na Praça de La Paz, né? Marchando pelas ruas ali, né? E, de repente, o general Zúñiga volta atrás. E aí, teve um encontro até com o próprio presidente ali. Frente a frente, aí o presidente, né? Demonstrando ali força, né? Discutindo com ele e tal. Aí, as câmeras pegaram. Completamente assim. Hoje, agora, nós temos a ideia. Completamente fantasioso. Então, logo, o presidente foi à cadeia nacional convocar o povo. Povo, venha. Venha defender a democracia, né? Venha para a praça. Aí, a multidão foi às ruas e não sei o que lá. Para defender, não passou de um grande teatro. Essa é a minha opinião, vendo tudo isso acontecendo na Bolívia. Aí, o próprio general ali, ó. Hoje, no mundo militar, informa ali, né? Após o fracasso do golpe militar na Bolívia, o general Zúñiga, líder do golpe, veio a público para dizer que tudo não passou de uma manobra combinada com o presidente boliviano, Luiz Arce, para aumentar a popularidade do governo. O presidente, naquele momento, ainda não tinha se manifestado sobre essas informações, essas alegações. Então, veja. O próprio general que dizia que estava salvando a pátria, que não sei o que lá, falando, não, foi tudo combinado. Agora, nós temos que levar da premissa assim. Quem é que se beneficiou deste suposto golpe, desta suposta tentativa? O governo. Gente, qual é o conceito do false flag? A bandeira falsa. Por exemplo, vamos supor que você é um governo. Você quer aprovar a lei, né, X. Só que, se você tomar essa decisão para aprovar do nada, forçar o congresso e tal, você vai encontrar resistências. É algo ali que é muito controverso, vamos dizer assim. Então, você precisa de um fato que gere uma comoção para que você possa chegar ao objetivo final, que é aprovar aquela lei. Eu estou falando até de uma lei, né? Mas esse conceito do false flag, ele se aplica a guerras e todo tipo de eventos, né? Então, você cria um fato, né? Você cria uma situação e depois vem com a solução. Aqui, no caso, se foi o que aconteceu, criou-se, então, este suposto golpe. Aí, o governo foi lá, né? Forte, não sei o que lá. Somos aqui a democracia. Precisa respeitar as instituições. E agora, olha lá, o general Zuniga, eles pousam com ele algemado como um troféu, olha lá. Os caras como um troféu, como, né? Olha aqui o que fazemos com os golpistas, né? Salvamos a democracia e não sei o que lá. E o próprio cara está falando, olha, isso foi tudo combinado para poder fortalecer esse governo, né? Gente, vindo da esquerda, eu não duvido de nada. E é o que eu disse para vocês. Como é que, assim, ó, ao mesmo instante que estava acontecendo o suposto golpe, toda a cúpula militar é trocada. Mas é trocada por... Como você confia nessas pessoas que você está colocando? Bom, na minha concepção, analisando tudo isso, eles confiam nessas pessoas porque, justamente, já estavam preparados. Tudo estava esquematizado, entendeu? Para mim, é realmente isso que está acontecendo. Se você buscar, por exemplo, agora, sobre Bolívia na Rede X, você vai encontrar várias coisas aqui, ó, mostrando já isso. Está vendo? A força do povo. Olha o que o povo fez, olha lá. Põe os cerrados. Salvamos a democracia. A democracia na Bolívia foi salva, né? Contra os golpistas, contra os militares e não sei o que lá. E o governo saindo fortalecido disso. Então, realmente, é algo muito estranho, né? Olha lá, o general confessa o alto golpe na Bolívia. E a esquerda estava culpando quem? A CIA, os Estados Unidos, culparam até o Bolsonaro no Brasil. Está vendo? Olha aí. Só que, na verdade, eram os próprios caras que estavam fazendo isso, né? Então, você vê que, da esquerda, comunista, extremista, você pode esperar qualquer coisa nesse mundo. Quem estuda um pouco, quem já estudou um pouco sobre os modos operandi desses caras, você pode esperar de tudo. Então, é tudo sempre midiático, palavras robustas, palavras para fazer uma manobra no povo, né? De engenharia social, de engenharia, né? Essa guerra semântica que é utilizada. E esse fato, ele é emanado inteiro para a América Latina. Porque o que está no Brasil, por exemplo, forte já, né? Desde o 8 de janeiro, que foi uma cópia barata do que aconteceu nos Estados Unidos. Ah, o golpe, o golpe, né? As velhinhas com bíblia, nas ruas, né? Lá na Brasília, o golpe, o golpe. Olha aí, está vendo? As democracias estão ameaçadas por esses militares, por essas pessoas que apoiam ele, não sei o que lá. Vocês estão vendo, gente? Então, é isso. Então, basicamente, é o golpe de meia hora que aconteceu na Bolívia. E aí, o que é que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Compartilhe para as pessoas saberem o que é que está acontecendo, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? E, ó, participe aí. Está chegando o grande dia. Nós vamos divulgar ao vivo lá no Instagram o vencedor ou a vencedora desta rifa de um iPhone 15. Já pensou? Você está precisando de um iPhone aí, de um celular, que está precisando trocar? De um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000 no Pix. Já pensou? Você fez aí, ó, comprou um número e, de repente, bingou para você. R$6.000 no Pix. O que você faria hoje com R$6.000? Comenta aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.